Presidente Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, está muito em discussão, inclusive na imprensa, o chamado orçamento impositivo. Eu já começaria a discordar do termo impositivo, preferiria um termo um pouco mais suave que é obrigatório, porque o que sim é impositivo é imposto. Na verdade, por impositivo, o nosso orçamento atual deveria ser todo ele. Aliás, quando presidia esse senador Antônio Carlos Magalhães, ele fez uma proposta de todo orçamento de fato ser impositivo. Isto é, se a União, depois de aprovado orçamento, resolve remanejar ou acrescentar alguma coisa, manda uma mensagem para o Congresso e esse assunto é debatido. Agora, o importante é que eu fico, às vezes, assim, tentando compreender por que que dizem assim, ah, é 10 milhões de reais que vai ficar para cada parlamentar colocar no orçamento para atender os municípios, as universidades, inclusive, federais, como é o meu caso lá em Roraima, e tantas outras obras que não são, muitas vezes, específicas do município, mas são o reflexo das demandas que nós recebemos dos municípios, das instituições de ensino e de várias outras instituições. Mas esses 10 milhões de reais parece que é um valor estrondoso, se comparado com outra coisa. Mas, se compararmos os 10 milhões de reais para cada parlamentar, nós vamos ter um valor que não chega a 1% da receita líquida e a 3% do orçamento bruto. Para termos um exemplo, no ano passado, o orçamento da União foi 2,25 bilhões de reais. E veja quanto foi liberado de emenda para os parlamentares. O que é pior, do jeito que está o orçamento, ele não é obrigatório, ele não é impositivo, ele é objeto de barganha, que submete o Congresso aos caprichos do presidente de plantão, dos ministros de plantão. Então, nós temos que, de fato, até para que nós possamos, de fato, como diz a Constituição, ser um poder independente e harmônico com o Executivo, neste caso, nós temos que ter o direito de realmente colocar no orçamento, já que é só praticamente isso que se faz, porque reformar o orçamento que vem do governo, praticamente isso não se faz. E é bom lembrar que a origem do Parlamento foi justamente na época dos reis para controlar os gastos dos impostos que os reis usavam para seus banquetes, para os seus palácios, para construir, enfim, e manter a Corte numa situação navabesca, enquanto que a plebe vivia na miséria e só com o direito de pagar imposto. Então, na verdade, o papel do Poder Legislativo, talvez o mais importante, é justamente se debruçar sobre o orçamento, aprovar ou rejeitar algum item, e incluir aquelas demandas dos municípios, que não são os técnicos de nenhum ministério que vai a município algum saber quais são as demandas daquele município. Então, são os técnicos e burocratas dos ministérios que são capazes de avaliar que esta ou aquela necessidade de um município ou de um Estado é maior do que é que eles pensam atrás das suas escrivoninhas. Então, acho que esse orçamento que já se votou em primeiro turno na Câmara e que deve ser em breve votado no segundo turno, tem aqui no Senado um apoio maciço, porque aqui nós, senadores, representamos igualmente todos os Estados da Federação. Aqui, o menor Estado tem três senadores e o maior Estado tem também três senadores. Então, é inconcebível que nós estejamos no século XXI com um tipo de orçamento em que as emendas que você coloca para os seus Estados e municípios são liberadas ao bel prazer do ministro, da Presidente da República, porque, dependendo de como se comporta o parlamentar, se ele é mais alinhado ou menos alinhado, se ele é do bloco da base de apoio ou oposição, ele tem um tratamento diferenciado. Isso não é democrático, isso não é constitucional. Então, eu quero aqui fazer a defesa, até antecipada, senador Luiz, dessa emenda que está na Câmara, que já foi votada no primeiro turno, para que nós, de fato, este ano ainda, possamos tornar o Congresso Nacional, o Parlamento Nacional, um Parlamento, de fato, independente e harmônico. É evidente que, na minha experiência, o mais sério é que o parlamentar, por exemplo, coloca um recurso para construir uma escola no município X do interior. E aí, o burocrata do Ministério acha que, naquele município, porque tem tantos mil habitantes, não precisa de uma escola. Para dar um exemplo importante de uma escola, como o de um posto médico, como o de uma unidade mista. E, resultado, se as emendas parlamentares representam menos de 1% da receita líquida do orçamento, não vejo nenhum absurdo que nós tenhamos estabelecido, já no orçamento, a obrigatoriedade de o Poder Executivo liberar as emendas. E liberar e fiscalizar. Aí é um papel que cabe muito mais ao Poder Executivo, através dos órgãos de fiscalização, tribunais de conta de municípios, alguns estados têm, o Tribunal de Contas dos Estados, todos têm, e o Tribunal de Contas da União, que fazem relativamente um trabalho bom. Mas o que é importante é que haja isso. Libere a emenda, porque é fruto, efetivamente, do trabalho parlamentar, daquele parlamentar que teve o cuidado de ouvir os prefeitos, os vereadores, ou, digamos, a reitoria de uma universidade, ou de um Instituto Federal de Ensino Tecnológico. Mas não pode, é simplesmente assim. Porque fulano de tal tem uma atitude independente, ele tem liberado parte das suas emendas. Se ele é um opositor firme, ele também vai ter só parte, se tiver, das suas emendas liberadas. Isso não condiz com um Estado moderno, no século XXI, numa democracia que nós até nos gabamos de estar trilhando há algumas décadas, mas que precisa, de fato, aperfeiçoar esses mecanismos, tanto legislativos quanto dos órgãos executivos de fiscalização do Poder. Inclusive, a própria União tem a controladoria geral da União, que tem feito um trabalho bom. Então, além do Tribunal de Contas da União, ainda tem a controladoria que se debruça sobre esses convênios. Agora, é muito importante que, ao liberar o recurso, de fato, os ministérios acompanhem o desenrolar da aplicação do orçamento. Aqui ninguém está pretendendo fazer emendas. Eu, pelo menos, senador Paim, nunca coloquei uma emenda para festas. Nunca coloquei uma emenda para alguma coisa que não fosse, de fato, questão de infraestrutura, de saneamento, de educação, de saúde. Porque, de fato, não há como pensar o trabalho. E, pior, é que o trabalho legislativo, senador Luiz, muitas vezes, pela população do município, é medido pela quantidade de recursos que aquele parlamentar leva para o município. Não é medido pela atuação do parlamentar aqui de fiscalizar, de denunciar, de apresentar projetos. Então, pelo lado da população do município, a avaliação é só quanto trouxe de dinheiro para o município. E pronto. E aí, alguns abençoados, que são chegados ao, digamos assim, ao círculo íntimo do governo, têm as suas emendas aprovadas na íntegra. E alguns sofrem essas mutilações nas suas pretensões. É que, portanto, o meu pronunciamento não é contra presidente da República, não é contra, especificamente, o ministro A, B ou C. É sobre o modelo. O modelo está errado. O modelo está completamente errado ao querer punir os parlamentares por esta ou aquela sua posição e, ao mesmo tempo, premiar alguns que ficam, digamos, no círculo mais íntimo do poder. Então, eu queria aqui, como disse, fazer esse registro. Ainda vai haver o segundo turno na Câmara. Mas que nós, desde já, possamos nos conscientizar e estarmos já analisando essa questão, porque de há muito, de há muito mesmo, o Parlamento já tentou várias vezes fazer com que o orçamento todo fosse impositivo ou obrigatório. O que seria o ideal, aliás, seria o ideal. Nos países desenvolvidos, é todo o orçamento que é impositivo. Aqui, o que está se tentando, com essa proposta que está na Câmara, é apenas tornar obrigatório as emendas que os parlamentares aprovaram na Comissão Mixta do Orçamento. Costuma-se dizer que nós temos realmente como orçamento uma peça de ficção. Nós trabalhamos duro para aprovar o orçamento e, depois, o governo executa como quer, da forma que quer, até mesmo a parte que não diz respeito às emendas parlamentares. Então, eu quero encerrar, senador Paim, dizendo que é uma missão muito importante que tem a Câmara dos Deputados e o Senado de botar uma ordem, uma, diria até assim, limpar desta operação de liberação de verbas a questão dos conchavos, a questão do, como se diz no popular, do tomar lá, dá cá, para que possamos ter, de fato, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo independentes, harmônicos e, sobretudo, criteriosos. Muito obrigado. Convido... Obrigado.